Enfim, deu um servidor de Pau World dos guris. Se você acha que Pau World já morreu e ninguém mais quer saber dele, saiba que ele ainda pega mais de 300 mil jogadores simultâneos todos os dias. O jogo é um sucesso e os guris sabem muito bem disso, tanto que a gente ficou completamente viciado nesse jogo. Aí você pergunta, mas se vocês estão tão viciados assim, cadê os vídeos? Esse é o problema, a gente tava tão viciado em Pau World, mas tão viciado em Pau, e a gente jogava fora de gravação. Sabe quando você se reúne com seus amigos no tempo livre, você joga, sei lá, um Counter Strike, um LOLzinho, um Valorant e tal? Então, a gente tava fazendo exatamente a mesma coisa, só que caçando pau. Portanto, sentem-se confortáveis que agora eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente fez enquanto a gente caçava os mais magníficos e formidáveis paus que o mundo tem a nos oferecer. Até porque a gente fez bastante coisa imbecil nesse meio tempo. Vamos começar mais especificamente depois de um tempo que eu tinha ficado um tempo sem entrar no servidor, e aí eu entrei pela primeira vez de novo e tinham acontecido algumas coisas exóticas na vila. Oh, oh, sou o Mande, eu não consigo pegar esse aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso, isso, isso! Caralho! É, pegou o fogo! Esse aqui também. Meu Deus! Cara, você tem um gordão. Nossa, graças a Deus fizeram uma plataforma de monitoramento, véi. Vai, ataca! Ele vai lá atacar, ó. Obrigado. Ele correndo. Gente, vocês podem, por favor, parar de demandar a minha atenção, eu tô tentando upar um bagulho aqui. O que vocês querem, cara? Foi mal, mano Bom, é... Ô, fuji Para de demandar minha atenção aí, fazendo um favor Ô, fuji Ô, fuji Fala, sofada 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 Teleportou Apareceu um do nada Spawnou Vou me matar no fogo, véi Aí, me levanta, me levanta O que que tu acha da nossa casa? Vem cá Peraí, já volto Só deixa eu levantar a mochila É muito bugado, coelho Só deixa eu levantar a mochila É, então, não, relaxa Eu não vou mais trazer os tiros Bota a música, fuji Fala, fuga Fala, filha da puta Mas nem tudo são flores Tirem os inspetores de saúde da sala Porque agora eu vou fazer uma denúncia Senhoras e senhores, infelizmente Eu fui testemunha de atitudes deploráveis Que tomaram com relação a maus tratos Aos paus Na nossa vila Caralho Irmão, vocês deixaram um pau sem cama ainda A polícia entrou dentro da minha casa Mano, do nada Na moral, eu vou me juntar à polícia, cara Vocês tratam muito mal os pau, cara Um pau sem cama Dois com fome Três com prostração Meu Deus Porque senão ele fala que é agressão Mano, entrou todo mundo na minha casa Todo mundo na minha casa Ai, foi maravilhoso Vai acabar com a minha economia, cara Você tá ligado, né? Pronto, cama Podem... Meu Deus do céu Falta duas camas ainda, cara Vocês são uns animais, cara Caralho Sou o humanitário desse grupo, cara Mas não se preocupem Pois hoje a situação já está contornada E os paus já estão em um ambiente melhor Produzindo armas para todos Em um ambiente de produção ininterrupta 24 horas por dia Com pouco alimento E sem horário de descanso Sim, a vila estava um caos Mas é óbvio que vocês já sabiam disso O que vocês talvez não soubessem É que eles conseguem, sim Colocar esforços em alguma coisa Quando eles querem Tipo isso Ficou bonito o nosso pau Nosso pin... Infelizmente não, mano Por favor, qual que é a casa de vocês? Olha pra trás Vem cá Acho que você vai ver fácil Será que ele não tá vendo? Eu acho que ele não tá vendo Eita, porra! Nossa, demorou, hein? Meu Deus! Rapaz! Mano, não tinha renderizado ainda pra mim Caralho Lê aqui Pega o pato, pega o pato Cué, cué, cué Tomar no c*** Se você quiser morar com a gente também O único que não tá convidado é o VX Porque ele coloca a senha na porta Cara, eu quero, velho Eu sou agora oficialmente Um integrante da casa dos patos A senha é 6669 Tá, só não coloca o VX, tá? É, não, ele não pode saber Vocês ficaram sabendo da nova, mano? Tem uma incubadora dentro da casa do VX Ah, é verdade, VX? Você já sabia? Você falou... Você mesmo falou ontem pro cara Ô, olha ali, ó Falta muito ainda pro negócio do VX Você tem algum clipe provando isso? Ou são suas palavras contra as nossas? Eu tenho o vod da live Ah, é? Então tem que ter o contexto agora Ah, eu tô com preguiça de procurar Vai Dez horas de contexto, então Me difama, seu merda É o capitalista aí, ó Pega isso aqui pra você, ó Meu Deus Me indê, papai Me indê, me indê Que mamute é esse? Me indê É meu Meu Deus 300 de ataque O que que é isso? Agora a gente vai destruir a casa do VX Com dois mamutes Bora, caralho Ah, VX Você pagará por tudo que fez Ele tá com muito medo, viu? Eu tô com medo Real, porque eu não fiz nada Além de fazer as coisas VX Da base, mano Aqui, VX Tem dois mamutes pra te atacar, VX Tudo bem, VX? Tivemos também a adição de novas pessoas na nossa vila Mais gente para trabalhar Digo, pra se juntar ao gurizismo de sempre A primeira delas foi a Ju Parou, 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 parou VX, aponta, aponta Ó, parou Fuge, temos que iniciar ela Vem cá Ai, meu Deus Tô indo também Tô indo, tô indo Beleza Vem pra cá Eu vou te falar um negócio que é bem sério Não bate na gente Senão todos eles aqui vão ir pra cima de você, tá? Cheguei Tô aqui Bora, bora Um, dois, três e... Você está sendo iniciada Tio, bem-vindo aos guris E agora tem a Prochega e te junta o piquete dos guris Da semana, Prochega Pega um gole Aproveita nosso sopato, né? Mas vai, guria Mano, descaixou o filho da puta Eu acho que é assim, mano Ô, 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 tô 可愛as Podia te arrepender, por favor? Então, ó Posso, mas a gente tem uma regra Com relação a viver as pessoas aqui, tá? Ah, não Não, não Vai, fuja Olha, ó मİL Olha, que bonito! Bora caçar pico-mão? Bora, inclusive Ju, vou fazer tu upar rápido, tá? Não perde tempo, pega a tua montaria e me segue, vambora. Meu Deus, meu… Mano, 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 mano. Que que tá acontecendo ali? Que caralho é esse? Não, calma, eles não estão atacando, não são hostis. Gente, será que isso aqui é por eu ter capturado os irmãos deles? Eu acho que eles estão revoltados com a gente. É, ó, eu duro você, Fuji, foda-se. Ô, galerinha, olha o Lula aí, mano, olha o Lula aí, caralho. Olha o Lula aí na base, mano. Tá acontecendo, velho. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Não é possível, mano. O que aconteceu? Não. É o Lula aí, mano. Ô, Fuji, você trouxe eles pra cá, Fuji. Eu não tô acreditando nisso. E vocês achavam que nós não teríamos o Gabs nesse vídeo? Tem seis. É. É seis. Caralho, eu tô tomando aquele pau! Não! Não! O cara tá maluco mesmo. Peraí que eu vou buscar o Gabs. Eu quero ver se ele... Eu quero ver se ele não fez uma merda federal. Ah, graças a Deus você tá aqui. Oi! Tudo bom? Eu tô... E você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Segura o F em mim. Ah, entrar na guilda? É isso. Caralho, tão bonitão, velho. Gostou do meu cabelo azul? Gostei. Gostou do meu Whey Protein? Tá, chega aí, vem cá. Vem ver minha base aqui. Tá bonitinha até, viu? Minhas habilidades de Minecraft ajudaram aqui a construção da casa. É, olha aí, olha aí, bonitinha, viu? Agora, destrói ela. Faz o seguinte... Vou ficar com os recursos tudo, né? Deixa pra destruir depois. Vamos te levar lá na nossa base primeiro. Aí, depois, qualquer coisa, você dá um fast travel aqui e você destrói. Massalzones e pau! A gente quer saber de pau! Queremos pau! É pau que vocês querem? Eu capturei, sim, alguns paus bem interessantes. Opa! Olá, Penking. Pra gente caçar mais rápido os bagulhos. Vai, viadão bonito! Aham. Os minérios metálicos, no caso. Very thanks, very thanks. Já faz uma base aí, Vx. Já bota o rolezinho de base. Tá bom. Capturei um Penking! Nunca não! Calma aí, a gente só tá ajudando aqui ele a pegar um bicho. Não sei se a gente consegue, mas tudo bem. O Puck vai morrer ali, velho. Cuidado! Meu Deus! Mano, eu sou muito ruim mirando. Queria ser melhor. Vai, Alpaca! Ó, no já todo mundo tira, hein? Pelo amor de Deus, senão vai matar. Tira, é melhor tirar, tira. Deixa só o... Tira, tira, tira. Souza. Pera aí, só mais um aqui. Deu, parou, parou. Ninguém ataca. Eu, eu não tô, eu não tô. Nossa, 4%, mano. Vou ter que ir atrás dele, pera aí. Nossa. Meu Deus. Hanuken! 14%. Opa. Vale. Ah. Entra! Não bate nos meus amigos. Opa. Oooooooopa! Vão fora! Vão fora! Uh! Vão, família! Os gurizões dos pau... Os mestre pau... Foda-se! Pois é… Tävamo! Tävamo! Tiesa! Foda-se! Hum! Samus! Ele falou. T�ím! Paus fortes, paus enormes, paus bonitos, paus fantásticos, eu peguei vários. O tempo foi passando e a gente foi ficando entediado, o que significava que a gente precisava construir coisas novas. E por isso a gente construiu aquilo que a gente sempre constrói quando a gente joga qualquer jogo multiplayer online um com o outro. Uma igreja. Todo mundo aqui? Tá todo mundo já lá na outra base. Chega mais, o Sozano. Pra direita ali tem onde o Vx e o Reis, o pessoal tá, viaja pra lá. Ó, bonito o local, hein? Vx, apresenta aí. Meu Deus do céu, que merda. Vx? Por que que tem isso aqui, cara? Alô, bem-vindo à casa aí dos guris. Uma casa comunitária comunista dos guris. Todos são bem-vindos. Todos são iguais. E todos saúdem o Gabs. Pode entrar. Aqui no primeiro andar ainda tá em construção. Eu percebi. Segundo andar é o que interessa. Temos um lounge. Lounge de combos e bebes e descanso. E todos os guris ainda podem ser adicionadas várias coisas aqui. Tem iluminação, peraí que a Neo fica cortando energia. E agora, o lugar onde pregamos a nossa religião. Bem-vindos. O Gabismo. Irmãos, sentem-se todos e se acomodem. Um momento, senhor padre. Eu queria pedir uma reza especial. É... Temos um visitante aqui de outra vila. Temos um visitante aqui que gostaria de se unir aos guris. Ele está aqui atrás de mim. Irmão, por favor, chegue aqui na frente do altar. Sai da frente! Olhe para os seus irmãos e diga. Eu quero ser um dos guris. Eu quero ser um dos guris. Eu sou o Zones, pelo meu poder aqui concedido como servo de Deus. Digo que... Não. Pode ir embora. Se você quiser... Vocês nunca mais vão me ver. Que isso? É pegadinha. É pegadinha. É pegadinha. Seja bem-vindo ao gurisismo. Pô, mas pode música mundana na igreja? Temos uma pessoa aqui que gostaria de fazer umas palavras sábias. Fugio, você poderia ir, por favor, sobre o que não, tá? Fugio fazendo palavras sábias. Cara, eu pensava que ele não era capaz de falar palavras tão bonitas, mas eu realmente... Ah, que quebrou! Beleza, beleza, beleza. Quem quebrou, o sino da igreja. Era pra tocar. Eu peço desculpa. Eu tenho um tiro. Durante esse tempo, os guris fizeram também a sua primeira expedição a uma ilha proibida. Ilhas espalhadas pelo mapa em que a gente não podia pisar ou seríamos acusados de um crime. Pelo fato de aquela ilha conter paus raros, exóticos, protegidos pelo governo por algum motivo. Mas veja bem, o único crime que existia era que a gente não poderia pisar naquela ilha. Aqui, ó. Vamos lá, gente. Só vir por aqui, ó. Só ir por essa direção? Só ir por essa direção. Pô, vocês platinaram esse jogo já, né? Ah, peraí. Você vai na ilha proibida? Vou. Sim. Ah, da hora, da hora, da hora. Aí, galera. É aquela ilha? É aquela, aquela ilha. Meu Deus. Só um segundo, só um segundo. Tem mais um totem ali. A situação vai ser o seguinte. A gente ir lá, a gente não vai descer do bicho porque senão a gente comete um crime, tá? E aí os bichos chatos vão ficar dando tiro na gente. A gente só vai descer quando achar o bicho raro. Ah, e outra coisa, aqui tem uns bolos bons, tá? Olha, esse local aqui é bem interessante. Manual de técnica avançada, o cara, o que é isso? Safira. Aqui, gente, já sobe aqui. E pronto. Estamos num lugarzinho aqui que tem vários bichinhos. E aí, a gente fica rodeando esse rolê aqui, procurando o bicho. Ó, já tem um dos raros, já tem um dos raros aqui, ó. Violete? É, esse aí é um dos raros que tem. Alguém vai querer que a gente tenta pegar? Pode deixar pra mim. Bomba poderosa, Hadouken! Pega, pega, pega. Boa, mano. Já era, pegou. Virei até o boné pra trás. Oi? Vamos! Haha! É os gurizes! O pior é o XP de você capturando, isso é muito bom, velho. Claro, isso aqui é comunismo. E agora, o último assunto que faltava, o ginásio. Bem, na verdade não é um ginásio, porque se fosse, eles teriam mais um problema com Pokémon. Na verdade, é o primeiro chefe, o primeiro boss do jogo. Em Power World, você pode desafiar treinadores localizados nas torres do jogo. E eles funcionam como os líderes de ginásio no que diz respeito a progredir na história. Até aquele momento, eu não havia derrotado nenhum líder de torre, pois eu queria fazer isso gravando pra mostrar pra vocês. E foi isso que eu fiz. De nada. Cara, eu lembrei que eu tenho até um ovo pra ver aqui, que nossa, incubação concluída. É um daydream. Meu Deus. Parabéns, parabéns, você é pai. Agora eu vou colocar um ovo úmido imenso aqui. Engraçado, não tem nenhuma fogueira, ele tá muito confortável. É, porque ele não deve ser... Ele é úmido, né, pô? Se tivesse fogueira, ele ia parar de ser úmido. Passou de sentido biológico, meu grande coelho. Cara, sabendo que eu capturei um Mewtwo? É estéreo? Oi? Sim, mano. Olha aqui meu Mewtwo. Peraí, eu tô... Eu buguei um bicho aqui muito forte. E aí eu acho que eu vou matar ele. Olha que Mewtwo bonito, véi. Meu Deus. Desejem-me sorte, amigos. Vou para o primeiro ginásio, finalmente. Boa sorte. Eu preciso de algum bicho voador pra ir lá ou não? Não. Beleza. Meu Deus, começou a chover. Nem notei. Estou entrando. A batalha contra o chefe vai começar, deseja continuar, mas é claro que eu nasci pronto. Mentira, eu tava despreparado e agora estou preparado. Oh, tem cutscene. Olha, parece que eu entrei no... Porra. Eu entrei num lugar muito amplo, parece a mãe do Fuji. Ah, então é escuro. Vou te denunciar. É escuro e molhado. Não. A mãe do Fuji tá aqui. Cara, eu vou batalhar contra a mãe do Fuji. E a mãe do Fuji tá usando ela mesma contra mim. Ah, isso é um Electabuzz. Vamos combinar. Toma. Ah, eu não botei o bicho pra fora. Vai, p... Vai. Ah, eu não dei o nome pra ele. Eu ia falar Pikachu porque ele é tipo meu Pikachu, tá ligado? Kurama! É verdade, eu dei o nome sim. Estou sendo injusto. Iá! Ai, nós vamos capturar esse teu bicho, tá? Só pra tu saber. Ele vai ser nosso. Eu sou a nova equipe Rocket. Então toma. Então toma mais uma. Iá! Ô, Kurama, tu tá tancando bem, hein? Ou será que... Na verdade, agora parando pra pensar, eu acho que eu tô muito overlevel, talvez. Talvez eu esteja muito acima do nível que é pra vir aqui, porque eu tô tomando muito pouco dano. É... A própria Kurama, ela não costuma tancar muito dano de bicho não, tá ligado? Cara, uma coisa que eu adoro nesse jogo é os backflip que dá pra dar aqui. Vai, atira. Duvido. Vamos deixar as coisas um pouco mais interessantes. Vai, Violete! Ajuda a tancar porque tá difícil. Vai, vai. Nossa, ela não tomou nada de dano. Eu acho que eu... Acho que eu vim aqui no tempo incorreto, família. Tá fácil. Pra ser bem honesto, tá fácil você matar ali aqui, viu? Calma. Não, 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 não. Tá, parou, 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 parou. Senão tu vai matar o bicho. Eu não quero matar o bicho. Quanto que é aqui? Nossa, 0% de captura com essa esfera de pau. E essa aqui? Zero. Ô, gurizada! Eu tenho que matar o bicho antes de capturar quando ele é boss? É, ele não captura. Não? Não captura, não. Mas que merda. Mewtwo, dá uma porrada nele! A não ser que... Fala rápido. Através de bugs. Através de bugs. Mas você teria que começar de novo. Tá, eu não quero bugar. Só morre aí, otário. Eu não pude deixar de notar que eu acho que eu vim muito overlevel aqui, viu? Ó, vocês querem fazer no escoto ginásio lá? Bora, bora. Mano, eu tenho o Mewtwo, velho. Não tem como a gente perder. Vambora. É, qual que é o Pikachu de vocês? Qual que é o mascote de vocês? É, o Kitsum. O meu eu não tenho ainda. Eu só uso os pau. Eu não me apego. Caralho. Cara, acabei de me dar conta que tem um mar aqui entre nós. Então, peraí, deixa eu fazer um contorno estratégico aqui, família. Eu queria meu ovo estar com cheiro de queimada insuportável aqui. Será que eu posso usar o título queimei meu ovo jogando pau? Claro. Não, 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 não. Ah, oh, não. Gente, o que acontece se eu morrer na água, perguntando para um amigo meu assim? Nossa, na água, os itens respawnam perto, o Fuji que é burro deve ter morrido. Na pior das hipóteses, eu estou na beiradinha da água aqui, então. Ah, mas nem... Ele estava falando com você agora, Fuji, mas você estava ocupado demais. Eu estava vendo o vídeo do Gabs. Cara, eu morri. Oh, tem alguém voando ali para você? Sim, sim, é minha ex. Não, não serve o que, tem alguém voando ali, cara. Sabe o Gris e a mina que você estava lutando, a mãe do Fuji? Eu sequestrei a mãe do Fuji. Agora ela me serve, agora ela trabalha para mim. Solzão, fala alguma coisa aí, qualquer coisa. Vai, família, enfraqueçam ele, vou capturá-lo. Isso, continua, eu vou roubar deles, o coelho, se liga. Eu não consigo escalar. Ah, agora foi... Quanto mais ser em contexto, melhor, né, mano? Olá, meu grande amigo, conhece o Mewtwo? O legal é que os dois ficam se olhando como se estivesse se amando, né, mano? Olha isso. Deus ajuda quem cedo madruga, vambora. Tá, tá, peraí, deixa eu pegar meus itens. Pô, que cidade barulhenta do inferno! Peraí, deixa eu passar a polícia, ele falou ali. Vou apertar F agora, em três. Segura o F. Apertei F. Segura o F, vai. Tá, peraí, eu apertei, tá certo? É isso aí. Tá, tá ali em cima, todo mundo. Vamo lá, gente. Ô, por que que o coelho tá com meia vida aqui na minha... Eu também não entendi por que que ele tá morto. Eu tô morto! Para, 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 para! Ah, a gente vai matar uma planta gigante? Que pariu! Bora! Kurama! É pra você, Kurama! Vai que é tua! Vamo lá! Nossa! 140 de vida! Pois é, eu falei. Eu falei que é meio fácil. Na moral, isso aqui é um trabalho pro Mewtwo. Vai, Mewtwo! Ah, ok. É, é, é o Mewtwo. Ai, 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 ai! Nossa! Mano, mano! Nossa, eu tô com a armadura quebrada, esqueci! Cospe nela, cospe nela! Vai! Regaça, regaça! Jinkidama! Cara, o Mewtwo, ela resiste o Mewtwo, velho. Vou ter que trocar o bicho. Vai, Kurama! Você que é de fogo! Kurama, usa o seu golpe especial que eu acho que você não tem. Inventam aí! Vocês tão tirando neles? Não, porque eu não tenho nada pra tirar. Não, eu sou anti-armarista. Eu prendo eles em bolas pra eles lutarem por mim, pra eu não ter que fazer isso. É verdade. Na verdade, eu vou fazer melhor ainda, mano. Eu vou dançar aqui. Vai! Vai, Kurama! Representa! Kurama tá com pouca vida, vou trocar. Vai, Lapras! Na verdade, é meio que um Dragonite, né? Pra não pensar, não, Lapras. Cê tá esperando o processinho da Nintendo, né? É a dança dos... Dança da batalha. Eu e com ele estamos dançando para dar força aos paus! Com toda a certeza, irmão. Vou botar mais um pra participar da batalha aqui. Vamos ver quem não participou ainda. Vai, Alpaca! Vai, vou botar a mãe do Fuji também. Brincadeira. A mãe do Fuji vai participar... Aeee! Vai, vamos dançar! Dança, família! Dança, dança! Caralho, tá muito alto! Mano, 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 mano! Bugou! Bugou, bugou! Ai, droga! Alguém me levanta aí, por favor. Mano, é que bugou. Eu tava travado no frio, velho. Obrigado, meu mano Fuji. Tô curando! Tô curando! Meu Deus. Não, não. Calma, calma. E viveu! Se quiserem mais Power World, comente abaixo.